A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A parte já é ranqueada, 6, não fica se perguntando. Ah, tem mais gente me atirando, nossa, tá gente, tinha 2, tô atirando em menos 2 lados, não dava não. Ah, tem mais gente me atirando. 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 Ah, tem mais gente. Já vai. Obrigado. Tô tentando achar uma mira nessa porra de mapa que não tem mira. Tô com uma graça sem mira, não sei se eu jogo sem mira na verdade, preciso pelo menos da mira 2x, acho que é melhorzinho aqui, eu acho que pra mim 2x é melhor pra subir aqui. Tchau. O que é ruim? Nossa, nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe, deixa eu ver se estireando a pressa, né? É, ele tá muito enxergado, travando. É, ele tá muito enxergado, travando. É, ele tá muito enxergado. É, ele tá muito enxergado. É, ele tá muito enxergado. Tá muito enxergado. Porra, que vergonha, cara. Não acredito. Tá muito enxergado. É, ele tá muito enxergado. É, ele tá muito enxergado. É, ele tá muito enxergado. 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 Tá muito enxergado.